E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu trago para vocês um programa que consegue detectar se alguém está te monitorando ou seja, se seu computador está sendo monitorado é bem simples e bem fácil fazer esse processo é só vocês virem nesse site que eu vou deixar na descrição do vídeo descer até aqui embaixo e fazer o download do programa, que é bem levinho e aqui vocês tem que verificar se o computador de vocês tem um sistema de 34 bits ou 32 bits verificou, é só clicar e fazer o download clicou, fez o download, vai vir aqui para a pasta de downloads do computador vai vir em arquivo WinRAR, se vocês não tem o programa do WinRAR vocês tem que estar baixando primeiramente então é só clicar aqui em cima do programa, que é esse Speeder Detect Free64 clicar com o botão direito e vir aqui em Extrair Aqui e aí o programa foi extraído e gerou esse programinha aqui é só clicar duas vezes e simplesmente clicar aqui em Check No e aí aqui foi feita a primeira verificação e nada detectado ou seja, ninguém está monitorando seu computador e se no caso aqui estiver dizendo que você está sendo monitorado vocês podem entrar aqui em detalhes e verificar quem está te monitorando aqui são todos é todo o sistema do computador que está sendo verificado então verificou aqui, não tem nada é só aguardar essa segunda verificação aqui que é cerca de um minuto para estar sendo verificada esse programa aqui, galera, ele é muito recomendado pois é uma ação muito fácil que você faz e você já consegue detectar se alguém está te monitorando existem alguns programas aí que exigem muito é muito trabalhoso para você instalar, fazer essa verificação e esse programa aqui, ele é bem simples e bem fácil e também muito leve, né então já está aqui no final está terminando de fazer a verificação vamos verificar agora então, não foi nada detectado nosso computador está totalmente ok então é isso, galera gostou do vídeo? deixe seu gostei no vídeo se inscreva no canal e traremos aí novidades para vocês aí futuramente valeu, galera qualquer dúvida deixe nos comentários e até a próxima